Tem um papo muito importante com a doutora Fernanda Nichelli, que é médica avançada de estética e a gente vai poder falar, inclusive, desses cuidados para a pele na época do carnaval, nesse verão que está aí quase terminando, mas ainda demanda alguns cuidados e é sempre um prazer te receber, sempre muito linda aqui no nosso programa. Tudo bem, Sonia. Prazer estar contigo novamente. Obrigada, doutora Fernanda. A gente passa por essa coisa, né? Quando chove, faz muito calor, depois carnaval, as pessoas nem dormem direito, isso reflete na pele também. Então, qual seria a sua orientação para esses dias aí de folia? Principalmente para o carnaval agora, que está chegando. O que eu sempre digo, não esqueçam de usar o filtro solar, que é muito importante. Mas, além disso, cuidado com a bebida alcoólica. Por dois motivos, tá? Primeiro que, claro, a bebida alcoólica, ela favorece a desidratação. E é mais fácil tu perderes líquido com isso e não te reidratares, enfim, ter vários problemas decorrentes disso. Mas uma outra coisa é que acaba esquecendo de reaplicar o filtro solar. O que deve ser feito para evitar que, claro, venha aí uma queimadura, uma fotoexposição maior. Uma coisa importante também, muito cuidado com as frutas cítricas nessa época. O pessoal gosta de fazer uma caipirinha na beira da praia, ter contato com o limão. Isso ocasiona muitas manchas. Semana que vem, todos os nossos consultórios estão cheios aí, com o pessoal cheio de manchas, de problemas. Então, muito cuidado, um cuidado especial nessa época do ano, eu peço aos pacientes. Com certeza, né? Vou dizer direitinho, olha, a doutora Fernanda Michele, ela tem formação em Dermatologia Estética Avançada e atua na área da estética médica. Então, é com muito fundamento que ela dá essas orientações para vocês. Porque eu ouvi dizer que essa história de caipirinha que você faz, às vezes, no sol, o limão, ele provoca até queimadura, né? Exatamente. Na medicina, nós chamamos de fitofotodermatose. Isso é muito sério, porque fora aquela hipercromia pós-inflamatória, aquela mancha escura, pode ocasionar uma queimadura mais séria e levar até o paciente a um hospital, que é coisa que ninguém quer nessa época do ano. Certo, certo. Agora, existe, doutora Fernanda, alguma outra opção, além de filtro solar, para a gente proteger a pele? Existe, sim. Atualmente, nós temos roupas, tecidos que já têm filtro solar. Facilita muito a vida, inclusive das crianças, né? Claro. Que pode ser usado, está muito fácil hoje acesso a esses tecidos. Eu peço aos pacientes também que se protejam numa barraca, num guarda-sol, de preferência, e algodão ou tecido sintético, que protege mais do que a lona. Tudo isso ajuda com que nós não tenhamos um fotodano maior. Tá. É uma questão de envelhecer mesmo, a pele, a super exposição ao sol? É, eu costumo dizer, apesar de eu trabalhar 100% do meu serviço ser voltado para a beleza, é uma questão de saúde, Sônia, porque antes da beleza, eu sempre, eu sou médica, então eu tenho que falar do câncer de pele. E isso nos preocupa muito, cada vez está maior, é uma doença que cresce muito no nosso país, por ser um país tropical. Então, nós temos que nos cuidarmos, não só pelo envelhecimento, mas também pelo câncer de pele. Hum, hum, com certeza. Às vezes as pessoas, ah, eu já estou usando meu fio de solar, mas esquece, inclusive, de retocar, vai para a água, volta. Precisa passar novamente, senão você está super exposta. Exatamente. Nesse carnaval, doutora Fernanda, tem muita maquiagem, aquela história de glitter na pele, aquelas pinturas todas pelo corpo, que às vezes, principalmente o pessoal que desfila como destaque, às vezes está nua e o corpo só pintado. Isso é um dano para a pele? Pode provocar? Na verdade, até virou um meme essa semana na internet, uma atriz que foi fazer, acho que talvez um ensaio de escola de samba, cheio de pedrarias no rosto, e quando ela tirou, ela estava toda manchada, ela estava com várias manchas na face, porque de fato acontece essa queimadura. Então, nós precisamos afastar isso. Primeira coisa que eu peço em relação a essas pedrarias, filtro solar por baixo antes de aplicar. Em relação às tintas do corpo e a glitter, cuidado com as dermatites, que são as alergias. É muito comum tu pegar o ano passado, aquela tinta que ficou do carnaval do ano passado e reaplicar esse ano. Isso já é um indício de que pode vir a dar uma dermatite de contato, uma alergia. Então, cuidado, faça um testezinho algumas horas antes, numa pequena área do corpo, vê se não fica vermelho, para depois aplicar no corpo todo ou no rosto. Banho, só para a gente finalizar, a temperatura da água? Ideal seria de morna a fria, tá? Independente da época do ano, porque a que menos vai agredir tua pele, nunca tomem banho com água quente, por favor, assim, morna a fria. Tá certo. Então, gente, olha, vocês estão para lá de bem orientados com a doutora Fernanda Niqueli, aqui com a gente, e muito obrigada, viu, Fernanda? Eu que te agradeço, foi um prazer estar com a tia. Eu que te agradeço, foi um prazer estar com a tia. Tá, bem, várias outras vezes. Obrigada, Sueli. Obrigada a você, bom carnaval. Igualmente. Tchau, querida.